Olha meu povo, como será que o tempo estará se comportando? Porque tá uma loucura, né? Essa semana já fez um calor danado, já choveu, já baixou a temperatura. Vamos agora a previsão do tempo. É, realmente tá um pouco instável esse tempo. Bom dia, Rúdi, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. O céu fica parcialmente nublado e hoje, viu, há previsão de chuva no período da tarde em alguns pontos de Três Lagoas. Como ocorreu ontem no período da tarde, alguns pontos, alguns bairros registraram chuva e outros não. Isso pode acontecer hoje novamente. É que a baixa umidade e a onda de calor favorecem, então, a ocorrência de pancadas de chuva na região leste, aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos ver como fica essa previsão para a quinta-feira. Hoje nós temos, então, esse sol parcial aqui em Três Lagoas, a nuvem, o céu parcialmente encoberto. Mas e quinta-feira, como é que fica? Vamos aqui pra nossa tela, dizendo como que fica amanhã, quinta-feira. Com certeza o calorão retoma aqui em nossa cidade, porque olha só a mínima. Três Lagoas terá uma mínima de 25 graus com uma máxima de 33 graus. Não é tão calor assim como na semana passada, que chegamos a 42 graus. Município de Paranaíba, 25 graus com uma máxima de 38, a parecida do tabuado. 24 graus de mínima e 37 de máxima. Município de Inocência, 23 e 31 graus. E Água Clara, 22 graus de mínima e 34 graus de máxima. Na quinta-feira, não há previsão de chuva, viu, para Três Lagoas e nem pra região leste aqui de Mato Grosso do Sul. As temperaturas deverão ficar mais elevadas, na média de 35 a 37 graus, já a partir de sexta-feira e mais um final de semana bem quente aqui em nossa região.